Quando se entra em quadra, não se tem garantia da vitória até que o jogo acabe. Já as garantias dadas pela IG Energia Renovável fazem toda a diferença para quem instala o sistema de energia solar em casa ou na empresa. Garantias contra defeito de fabricação. Inversor, 5 anos. Instalação, 10 anos. Placas solares, 10 anos. Garantias de performance nas placas solares com até 75%. 25 anos. O crédito IG Energia funciona assim. 50% de entrada, saldo em 12 vezes sem juros, no boleto ou no cheque. Possibilidade de financiamento em até 60 vezes sem entrada. Para o jogo começar, é só dar o pontapé inicial. IG Energia Renovável. Mudar o mundo nunca foi tão fácil. FIM 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 FIM